Karol! Tenho um desafio pra você! Eu duvido que você pinte a minha mala de viagens. Detalhe! Você vai ter que usar spray e canetas. Tá sorte! Partiu Disney! Duvida! Uou! Pintaram uma mala aí comigo mesmo! Eu amo essa superfície! Peguei as minhas canetas e a tinta spray e comecei então a pintura. Eu fiz um fundo multicolorido usando spray e agora uma frase, um letre, não é mesmo? Com as canetas. Usei ponta 7M, 5M e 3M pra fazer todos os detalhes. E eu tô fazendo uma frase bem cara de viajante pra Laura, viu? Ó, já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder. Já se inscreve, me segue aqui pra não perder nada e comenta o próximo desafio que eu tô fazendo os mais criativos. Essa mala vai ser a mais linda da vida! E o mais legal é que você nunca vai perder ela na esteira. Olha, que comece a aventura! Quem quer uma mala dessa? Deixa aqui nos comentários. Hum, quem sabe eu não te escolho pra ganhar. Fui!